E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, o vídeo de hoje tá sensacional, olha isso aqui, a postagem que a empresa colocou no tweet E eu tô trazendo rapidão aqui, primeira mão pra vocês Olha isso, cara, será que esse daqui é uma incubadora? Acho que não, cara Não sei não, será que aqui você vai conseguir domar, você criar, entendeu? Produzir, alimentar, fazer tudo, igual com gato, com cachorro Será um bicho de estimação seu, pra você poder defender a sua base, cara? Olha isso aqui, é um cercado, muito interessante, tá galera? Mas antes de eu ler aqui a mensagem pra vocês aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês e a inscrição, tá? Dá essa moral aí, e dá uma passada no meu canal dojo, que o link tá na descrição aí, tá? Então vamos lá, vamos traduzir essa parada aqui Vamos entender o que eles quiseram colocar pra gente isso daqui, ó O primeiro conceito de mão extraídas De um cercado por dinossauros domesticados Você ama eles? Pô, será que nós vamos conseguir fazer um cercado ali? Tipo um chiqueiro, alguma coisa que assim Pra domesticar os dinossauros, cara? Olha isso aqui, que lindo, cara Deixa eu botar aqui pra vocês aqui de novo aqui Rapaz, muito top mesmo Eu achei da hora Imagina você botar o ovo ali na incubadora Pum, aí Pum, liberou um dinossaurozinho Aí você pega e joga aqui nesse terreno aqui Nesse cercado aqui Você vai alimentando ele Ele vai crescendo, vai crescendo Vai subindo de nível E vai poder ajudar vocês aí a defender a sua base E até mesmo atacar a base do inimigo lá Atacar a floresta, pedreira Cara, achei top demais Deixa no comentário aqui o que vocês acham Dessa imagem O que que pode ser realmente isso daí Tá, galera? E vamos fazer o seguinte Vamos partir pro jogo aqui Que eu tenho o carro caído lá Pra gente poder invadir, tá, galera? Vamos lá apertar aqui rapidão Aqui, ó Que eu tenho o carro invadido aqui Pra poder... Deixa eu ver o volume aqui, ó, galera Deixa eu ver o volume aqui Ajeitar aqui Pra não ficar zoado, né? Que fica altão, né? É Então vamos lá Aqui os vídeos não tem corte não, tá, galera? Aqui a gente vai com tudo pra cima Lá, galera Você tá controlando com aquela parada ali E eu não tô muito bem equipado ali, cara Que o bicho vem carne de pescoço mesmo Vem boladão Que demora é essa pra abrir, rapaz? Que isso? Vambora Abre essa parada aí Será que travou? Não, travou não, galera Travou não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos com tudo lá Invadir aquela caxanga lá do... Aquele caminhão lá Aquele caminhão, não, aquela porra Aquele carro caído lá, galera Cadê ele? Ele tava aqui, hein? Ele tava aqui, ó Aqui tem a caixinha de ajuda Pera aí, deixa eu ver aqui Tem caixinha de ajuda Tem carro caído aqui Hoje tá a festa aqui, cara Nós vamos farmar com a maravilha, cara Vamos com tudo aqui Deixa no comentário o que vocês acharam dessa imagem aí Qual a ideia que eles têm disso daí, cara? Eu estive comparando Aquela imagem ali com a incubadora Não parece, tá? Então aquela ali é uma coisa que deve vir nova no jogo Tá, galera? Deve vir nova no jogo Vamos pegar logo as frutas aqui, galera Que antes que venha aqueles... Bicho sinistrão lá Ó, ó, ó Já tá vindo dois, ó Ah, tá vindo esses miudinhos aqui A gente tapeca logo, né, galera? Tente que detonar logo eles, tá? Ó, ó, ó Ih, tá vindo só de pequenininho, galera? Aí, mole pro tuba Vou nem pegar essas paradas aqui pra não atrapalhar, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Vamos rodando tudo aqui, bonito aqui Cara, tem muito item ainda aqui, cara Muito item mesmo pra gente farmar Ih, rapaz Que porcaria de bicho é esse aqui? Rapaz, 240 Bota no automático aí, galera Bota no automático aí Caraca, rapaz Ele bate do ISO, galera Olha isso Que isso? Galera, vocês viram? Como a minha Que isso, cara? Como foi rápido A minha energia ali, cara Que bicho é esse? Olha esse Que lindo, galera Também Pegamos aqui, ó Escama verde Presas Rapaz, agora eu bolei agora, galera Agora eu bolei A velocidade de ataque dos palhaços aqui Pra quase matar o tubarão, cara He, he, he Tem uma parada em inglês ali Eu vi uma mensagem em inglês ali Não sei o que que é Rapaz, se eu não venho com a comida ali Não sei não, é A cobre ia fumar aqui pro nosso lado, hein Mas vamos lá Vamos lá pegar tudo que tem direito aqui, galera Tudo que tem direito aqui Primeiro as frutinhas aqui Não peguei essa fruta, não Pega ela aí, ó Pega ela aí que He, he, he Aqui vai ser insanidade Pega tudo aqui, ó Desses palhaços aqui Bolei agora, hein, galera Quase que eu vou pro Beleleu aí Beleza, 98 aí Show de bola Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que A gente vai pegando esses recursos que tem aqui E depois a gente vai pro meio do Coisa lá pegar as paradas lá E depois a gente vai farmando ali Pegando tudo que tem direito ali, tá, galera? Pega tudo que tem direito ali Porque aqui, ó Tem um caixotinho aqui Show Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, né Vamos lá Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente, cara Porque Tem bastante item aqui, ó Vamos pegar aqui esse aqui A gente vai arrastando pra lá E depois a gente Depois a gente Farmar tudo aqui, galera Que a gente tem que subir XP A gente vai Vai ficando na disciplina, ó Top, ó Ah, moleque Aí sim, hein Caraca, malandro O gráfico deles tá ficando perfeito também, hein, galera Olha isso, galera Joga isso pra cá Joga esse papel higiênico pra cá É um rolo de papel Parece papel toalha, né, galera? Acho que é papel toalha essa parada aí Não é papel higiênico, não É papel toalha Vamos jogar pra cá e vamos ver, hein, galera Vamos ver É Opa Aí sim, hein Vamos jogar pra lá essas paradas lá Vamos jogar pra lá Vamos jogar tudo aqui pro carro aqui, ó Tudo pro carro aqui E vamos farmando Tem direito ali, hein, galera Vamos farmar tudo que tem direito ali Ih, já lotou? Já lotou o carro, cara Já lotou o carro, beleza Show Isso aí, ó Aí sim Agora, galera A gente vai fazer o quê? Vamos farmar tudo aqui Pra gente poder subir o XP, tá, galera? Essa é a estratégia Galera Foca no XP Foca no XP Que é aonde vai dar tudo certo pra você Tá, galera? Então vamos lá, ó Vai pegar umas paradas ali, ó Tão pegando tudo que tem direito aí Galera Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, valeu? E com isso eu vou tá metendo o pé Eu quero que vocês deixem no comentário Como que ficou aquela parada lá, valeu? O que vocês acharam De... Dessa fotografia que eu mandei aí, valeu? Então, galera Tô partindo Um abração Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.